Jogando aí na noite de ontem no ginásio Pedro Cão, a equipe conquistou sua sexta vitória no campeonato paulista e encostou aí no líder São Paulo. E é claro que a gente vai conferir todos os detalhes dessa partida que aconteceu com os portões fechados. Veja aí. O jogo começou bem disputado, mas as bolas das duas equipes não caíam na cestinha. O paulistano foi pra cima do Franca Basquete e chegou a abrir nove pontos de vantagem. A equipe da casa reagiu, encostou no placar, mas perdeu o primeiro quarto por 19 a 16. Já no segundo e terceiro períodos, a equipe francana foi superior ao clube atlético paulistano e venceu por oito e cinco pontos respectivamente. Na etapa final, o paulistano pressionou, mas o Franca Basquete garantiu a vitória por 93 a 86. Com resultado positivo, o Franca Basquete agora soma seis vitórias e apenas uma derrota no campeonato paulista. O próximo confronto do time de Franca será diante da Liga Sorocabana, na quinta-feira às 19h30, fora de casa. Enquanto isso, a diretoria segue em busca de mais um atleta para reforçar a equipe. Nós estamos no mercado, já estamos em negociação, assim que conseguimos concluir, a gente vai anunciar. E não é uma situação muito fácil de resolver, porque o mercado já se movimentou e a gente entrou para uma atitude equivocada do Ronald e nos levou a uma situação de mercado mais difícil. Obrigado.